O Grupo Realidades é um grupo de pesquisa da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e que desde 2010 investiga a intersecção entre arte e tecnologia, compreendido no território das artes digitais. Além de pesquisas teóricas compartilhadas em encontros e seminários realizados em parceria com os grupos GIP e CATE do Instituto de Artes da Unesp, o grupo realiza periodicamente mostras e exposições da sua produção artística. O trabalho menos um vezes menos um igual mais um, um enigma para Flusser, é uma instalação interativa, com três imagens distintas no mesmo espaço bidimensional, a imagem de um espelho, a capturada por uma câmera e a calculada pelo computador. O diálogo entre câmera e espelho possibilita a visualização destas três camadas de imagens e seus diferentes contextos. A câmera posicionada acima do monitor tem o objetivo de simular um espelho na tela, mas neste caso, a imagem encontra-se não espelhada e com cores invertidas, geradas através de um software, como em um negativo, menos um. Quando esta imagem retorna refletida no espelho, ela continua negativa e espelhada, também menos um. Assim, a câmera se faz passar por espelho, que por sua vez se apresenta travestido de câmera. Na terceira camada de imagem, podemos nos reconhecer pela proximidade da simulação de um espelho, mais um. E não somente nós nos reconhecemos, mas o próprio software, equipado com um sistema de reconhecimento facial, também nos reconhece, ou melhor, reconhece a face humana. Desde criança nos é ensinado que somos aquele que reflete no espelho, e este nos representa. Ou seja, sempre tivemos a representação de nós mesmos invertida. Diante de um espelho, assumimos que ao levantarmos a mão esquerda, a da direita da imagem refletida será levantada. E isso é assim, porque é desta forma, é natural. Tanto é que estranhamos quando recebemos, em troca, uma imagem com a mão esquerda levantada, pois esperamos que a da direita se levante. No processo de retroalimentação, a imagem torna-se positiva e espelhada. Neste momento, reconhecemos o real, quando nos damos conta do irreal, pelo texto que está agora também espelhado. É o momento em que a imagem se comporta como um espelho, tão familiar para nós. Estas camadas de imagem representam um processo menos um vezes menos um igual mais um. Flusser já se referia à imagem técnica como fruto de um texto. Aqui, o texto deflagra a irrealidade da imagem. No momento em que menos um vezes menos um pode ser mais e ou menos um. Logo, o princípio de realidade é questionável, sendo que a relação entre imagem e texto é que demonstra-se conflito. As diversas camadas de imagem acabam questionando preceitos de verdades exatas. Desta forma, o sistema funciona como um meta-aparelho flussiano. Música 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 Esta é uma instalação interativa com projeção retroalimentada por uma câmera. A partir da fusão de imagens, com percentual de transparência e espaço de tempo. O sistema captura a cada instante uma imagem pela câmera, salvando-a em um arquivo. Imediatamente após esse salvamento, ele recoloca essa nova imagem como fundo da próxima, que será capturada de novo e assim sucessivamente, em eterna circularidade. Cada imagem capturada será apresentada na tela sobre a imagem da câmera, que continua capturando a tela, com uma porcentagem de transparência específica. O efeito final é de um movimento aparente, que também se desloca entre as transparências e volumes gerados pelas sobreposições. Ou seja, é uma movimentação que ocorre entre as camadas justapostas das diversas imagens capturadas e gravadas. O resultado dessas marcas do tempo é que quanto mais se permanece estável, maior a durabilidade no sistema, enquanto que a instabilidade leva ao desaparecimento. Delta T é um conceito abstrato do cálculo da diferença de tempos obtido subtraindo tempo universal de tempo terrestre. Tempo universal é uma escala de tempo baseada na rotação da Terra, que não deixa de ser irregular, pois existem forças que podem alterar sua taxa de rotação, marés, degelo, mudanças e acidentes ambientais, o que significa dizer que fatores ambientais devem ser levados em consideração, evidenciando uma relação entre sistemas dependentes, apesar de serem autônomos. A dependência sistêmica foi utilizada poeticamente nesta obra, pois a porcentagem de transparência aplicada a cada imagem sobreposta dependerá da hora local onde estará sendo a instalação. Isto, consequentemente, causará um efeito onde os fluxos de variação, de duração e permanência da imagem parecerão ter velocidades diferentes durante o passar das horas. Retroalimentando os dados com a localização no sistema solar, criamos uma dependência entre sistemas obra e seu ambiente, que também gerará mudanças perceptivas a partir desta relação. Função da Delta T, um enigma para Bergson. 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 FII, um enigma para Gibson FII, um enigma para Gibson, é uma instalação interativa que posiciona no mesmo espaço duas câmeras de vídeo que geram imagens em tempo real capturadas pelo computador e manipuladas pela linguagem de programação e processing A luz das imagens captadas são decodificadas pelo computador em linhas retas e curvas monocromáticas criando uma representação abstrata do espaço físico O mais importante não é a interpretação das formas e cores e sim a construção imagética a partir da variância e invariância da luz no espaço O fluxo luminoso FII, medido em lumens, é o responsável pelas variações das imagens modificando diretamente a percepção, causando o efeito de um outro espaço não aquele que estamos acostumados, mas aquele que nos chega de forma sintética e racional aquele que se constrói a partir de linhas, remetendo imediatamente ao desenho, desígnio Aplicando filtros na imagem capturada pelas câmeras em tempo real a diferença de brilho entre cada segmento determinará as mudanças que acontecem na área da tela e com isso o sistema desenha contornos com traços de pequena espessura mapeando estruturas espaciais no tempo Esses rastreamentos criam mapas que se entrelaçam gerando novas representações e visualização de dados destes espaços FII, um enigma para Gibson FII, um enigma para Gibson FII, um enigma para Gibson 3.1 faz parte da série de instalações interativas Enigmas cujos sistemas poéticos audiovisuais realizam operações estéticas a partir de inquietações provocadas pelas leituras de Flusser, Bergson e Gibson O trabalho realiza uma leitura em tempo real da variância e invariança de luz do espaço expositivo a partir de webcams As informações captadas são traduzidas em linhas monocromáticas e em sons sintetizados O som sintetizado varia em frequência, amplitude e saída estereofônica de acordo com as informações referentes à quantidade de elementos luminosos capturados pelas câmeras decodificados pelo algoritmo e apresentados na tela O fluxo luminoso FII, medido em lumens e captado pelas câmeras é o responsável pelas variações das imagens consequentemente dos sons modificando diretamente a representação daquele espaço Segundo Gibson, são as variâncias e invarianças que constituem a percepção e localização espacial racionalizada Neste trabalho, a variação luminosa se abstrai em linhas, remetendo imediatamente ao desenho, desígnio A estrutura da instalação conta com duas câmeras de vídeo que captam a luz do ambiente Esta informação é transformada em retas e curvas monocromáticas pela linguagem de programação Processing Cria, desta forma, uma representação audiovisual abstrata da dinâmica espacial daquele lugar Aplicando filtros na imagem capturada pelas câmeras, em tempo real A informação sobre diferenças de brilho em cada segmento de tempo desenha contornos de traços finos delineando mapas das estruturas espaciais e gerando variações sonoras Os traços criam mapeamentos que se entrelaçam e formam novas representações Verdadeiros mapas de renderização, escaneamento e visualização de dados A luz desenha e a linha canta Simples e brilho em cada segmento de tempo A mesma canta ISA ACC dessus A obra Dynamic Crossings dialoga com a estrutura da Torre Hervéu, monumento histórico em Manisales e ponto de referência na cidade por sua visibilidade, cuja marca se faz presente na vida daqueles que habitam e circulam na cidade. Sede da edição de 2017 do International Symposium Electronic Art, Aizia. Nas diferentes horas do dia, a sombra da estrutura da Torre percorre o espaço ao seu redor, gerando padrões gráficos que, por sua vez, recebem interferências das sombras das pessoas que passam pelo local, alterando seu desenho. Dynamic Crossings é uma instalação interativa que reconfigura esta dinâmica no espaço expositivo, projetando grafismos inspirados pelas sombras da Torre, gerados em tempo real pela linguagem de programação Processing. O comportamento dos grafismos animados segue uma programação orientada pelas mudanças de luz ao longo de 24 horas, sinalizadas por um pequeno relógio localizado no canto inferior da imagem. Ao longo das horas, a imagem transita numa sequência de tons contínuos, que vai do fundo branco com grafismos pretos, correspondendo aos momentos mais claros do dia, seguindo num gradiente de cinzas, até chegar ao fundo preto com grafismos brancos, correspondendo aos momentos mais escuros da noite. Este comportamento pode ser alterado em resposta à presença de pessoas em três situações diferentes. Quando se encontram em frente à obra, na galeria, seus movimentos são captados por uma webcam. No caminho entre a torre e o local da exposição, foram colocados QR Codes, através dos quais as pessoas podem interferir na obra remotamente com seus celulares. Os QR Codes também podem ser acessados no site do grupo, permitindo interação a longas distâncias. Pessoas, linhas, luz e sombra se cruzam nas dimensões do real e do virtual em Dynamic Crossings. Pessoas, linhas, luz e sombra se cruzam nas dimensões do real e do virtual em Nova York. Pessoas, linhas, luz e sombra se cruzam nas dimensões do real e do virtual em Nova York.